Música Fala pessoal do canal 100% Motor, tudo jóia? Estamos em mais uma etapa do Mosda de arrancada Movimento Old School Eu ando na categoria Turbo Light Meu nome é Rafael Sou da equipe aí do Merino Preparações de São Bernardo do Campo Por enquanto estou em primeiro lugar Com uma diferença considerável de tempo do segundo Vou buscar manter aí o meu tempo Melhorar meu tempo E conquistar mais esse pódio aí nessa etapa Valeu, obrigado aí galera A equipe Akira, Race Tamo aí junto Esse evento da hora pra gente curtir Com a galera Já virei 7x7 E agora quero partir pro 6-0 Se Deus quiser Tamo junto É um evento muito da hora Viemos aqui prestigiar o pessoal da Mosda Uma prova muito legal Estão de parabéns Organização legal Cara, só tenho a agradecer vocês Pra proporcionar esse evento pra nós aqui Um grande abraço a todos aí Olá, eu sou o Marcelo Tamo aqui hoje na arrancada do Toninho Mais uma vez A SM Tô andando com a famosa bomba A maréia, né? Que todo mundo fala pra caramba Bom, vamos lá Meu carro é um carro original Só tem upgrade de turbina Bico Escapamento E mapa de injeção Vim aqui andar mais uma vez hoje É um carro que não é absurdo de tempo Mas é um carro que veio pra brincar Já dei 12 puxadas até agora Tamo dando uma brincadinha aí E hoje vai até o final do dia O carro vai andando Vem andando Volta andando É um carrinho que não tem muito o que fazer Seria um carrinho mais originalzinho Mais uma etapa Que nós estamos andando com os carros Tudo direitinho Sem quebra Só amizade Preparação perfeita Graças a Deus Os dois carros em primeiro lugar Boa tarde pessoal Meu nome é Marcelo Ramalho Esse é um Opala TTO 89 Eu mesmo que dei essa preparada aqui Nada muito pesado Comandinho 272 Uma tripla Uma bobina Enfim Coisa pra andar na rua mesmo Preparação leve Pra vir brincar aqui no Mosda Pessoal do Toninho Pessoal todo brincando aqui Pessoal responsável Fazendo a coisa direito E o evento está sendo muito bom Está dando pra todo mundo brincar Várias vezes Isso que é o que a gente quer Fazer puxada aqui Pra não ficar puxando na rua Que não é legal Pra garotada Vem participar aqui também Do Mosda Esse movimento O descudo e arrancada É bem legal Os Opala não podiam faltar Os Doge não podem faltar Enfim É Gol É Chevette Tem tudo por aqui Vem vocês também Participar Meu nome é Marcos Esse aqui é um projetinho Que a gente fez do zero Foi feito pela oficina da Dread A maioria das ideias Foi do Babu A gente comprou tudo do novo Tudo desde o zero A nossa carroceria As ideias que ele deu Foi tudo partindo Da oficina do Babu Estou feliz com o projeto Primeira passada Que a gente fez Do carro foi em Race Valley Já estou ganhando o troféu O carro tem Mostrado bom desempenho Meu nome é Guilherme Primeira vez que eu estou andando No evento do Mosda É evento legal Bacana Está dando para puxar Bastante Bastante vezes O carro É um carro de rua Motor 1.9 Turbina Garre É Rousset aliás HX40 E Injetadinho A gente mexe lá No Akira Preparações E é isso É um carrinho de rua Gostoso para andar Nunca deu problema É curtir Tem que vir para curtir E é isso que a gente está fazendo Tudo bem Estamos aqui mais um dia Interlagos Correndo Eu corro na Turbo Light Hoje Um dia Bem bacana Esparecer a cabeça Brincar um pouquinho É isso daí Valeu Bom Eu estou com o meu Fusca Ele na realidade É um TVOT Carro todo montado Um motor a ar Motorbox E ando Na categoria De De 6,5 Só que Como a gente hoje Está treinando E diminuiu Uma turbina Nós estamos Com o tempo Pouco alto Mas estamos acertando Estamos na faixa 7,4 7,3 É um carrinho De rua Basicamente É um Street de rua Vamos aí Viemos aqui Prestigiar o evento Do Toninho E É um carro Que estamos Com ele há muitos anos É preparado Pelo Ricardo Gomes E Estamos aí Estamos Com vontade De acelerar Mais um pouco Opa Aqui é o Fábio Campos Dono do Opala Azul Montado pela Auto Giro Acerto pela Street Motors É uma parceria Está em conjunto E a gente está em primeiro Hoje Ficamos em segundo Na outra etapa E vamos ver Agora a gente está Com o pneu novo Vamos ver o que vai dar Hoje Tá bom Obrigado Olá galera Hoje estamos aqui em Interlagos Vemos aí se divertir Tentar acertar o carro Resolver uns problemas Que a gente está aí De O carro Tentando desenvolver Aqui Vemos aqui no Mozda Aqui No evento do Toninho Da SCM Tentar desenvolver o carro Acertar o carro E se divertir aí Porque aqui o lugar de correr No lugar certo É aqui no autódromo Então convido a vocês Que se tiver vontade De acelerar Seu carro turbo Adaptado A gente vem com uma Saverinho 4x4 Tudo é novo Pra gente A gente está conhecendo Como é que funciona Esse sistema de transmissão 4x4 Estamos desenvolvendo o carro aí E hoje aproveitamos Para tirar um dia Para vir para brincar E se divertir Sou da oficina aqui Da Motors Primeira vez que eu estou Andando com o carro É um Gol G4 Cabeçote fluxo cruzado 2 litros E é a primeira vez Que eu estou andando Também no Mozda aqui E o carro é esse daí Estamos andando Desenvolvendo o carro agora Ver o que vai acontecer Daqui para frente Obrigado Boa tarde Falar aqui Que o evento bem bacana Pista legal Pessoal bacana Organização boa E o dia ajudou Domingo ajudou bastante Então está Está bem legal Acelerar aqui Valeu Meu nome Claudio da Silva Ando com o Chevetinho Aqui 1977 Motorzinho Chevette Chevette Capelinha Infelizmente Hoje não estou muito bom Mas esse carrinho aqui Já virou 8x2 É só o que eu tenho para dizer Agora eu vou para tudo ou nada Muito obrigado Vocês estão assistindo a gente aí Meu nome é Charles O evento aqui é muito legal Acho que a tendência é só crescer É bem família mesmo Bem legal mesclado O evento Então acho que Se Deus quiser Isso aqui logo logo Vai se tornar O ano inteiro constante Vai ser bem legal O pessoal é bem família Todo mundo bem unido Acho que o evento só tem a crescer Olá pessoal O evento aqui do Toninho É no Mozda Hoje foi bem melhor Do que da vez anterior O pessoal está conseguindo Puxar mais vezes E aí fica uma dica Que a gente gostaria de andar Por categoria de tempo Mas a gente entende Que o que o Toninho quer É manter as raízes De antigamente Andando por categoria de pista Os top, os light Enfim Mas está bem legal E vamos que vamos Boa tarde Aqui é o André da Zero Grau Eu trouxe a minha esposa Para acelerar o carrinho hoje Primeira vez dela Já me surpreendeu Já bastante E é isso aí O evento está ótimo aqui Está dando para brincar bastante E vamos que vamos Obrigado por participar Junto com vocês Olha, para mim está sendo uma superação Porque uma vez eu presenciei um acidente na pista Aquilo me traumatizou E com o incentivo do meu marido Zero grau Hoje está sendo maravilhoso Está muito bom Para a mulherada assim Que tem medo Receio Pode vir Porque está sendo muito gostoso mesmo Muito tranquilo E a organização também maravilhosa Aqui é o preparador O Leandro Eu sou o Alex Amoroso E a nossa categoria É a atração dianteira original A categoria básica A entrada Da arrancada É por essa categoria Estamos aí brincando no evento Por enquanto Estamos em primeiro Vamos ver o que vai dar Obrigado Uma boa tarde Eu acho que é um desafio muito grande Ser mulher E enfrentar tantas pessoas boas Pessoas com experiência Hoje é minha segunda puxada Meu segundo dia Então eu ainda estou em treinamento É uma paixão nova na minha vida Nasci gostando Mas eu estou dando o meu melhor Comecei com o tempo alto Estou baixando Estou errando Estou acertando Eu acho que é isso daí Acho que a gente tem que Vim aqui para se divertir Em primeiro lugar Segundo Não tem como A gente cria rivalidades Mas o mais importante É ter um dia agradável Ter um dia gostoso aqui E aí galerinha Do 100% Motor Estamos aqui em Interlagos Hoje aqui Brincando aqui Na categoria Força livre Eu e o pessoal aí Forte abraço aí Thiago T2 Motorsportes E Kim Power Estamos aqui no Mozda Brincando Com os nossos camaradas Ali me zoando Mas estamos aí Na atividade Vitor Monta o Escorte Vitor Pelo amor de Deus 10 anos Obrigado Boa tarde pessoal Meu nome é Fernando Eu ando com a caravan 6 cilindros Aspirada da HG Estou aqui no evento Da SM Muito bem organizado Pessoal bem tranquilo Deu para se divertir Um evento família É um evento bacana Gostoso de se vir Fazia 11 anos Que eu não corria Pela primeira vez Nesses 11 anos Que eu vim acelerar o carro Recomendo para o pessoal Boa tarde Cara Evento que o Toninho fez Muito bom É Abre espaço Para bastante gente Que quer andar E Não tinha condições Abre espaço Para o pessoal Das antigas Então Muito bom evento Do Toninho Eu toda vez Eu vim Desde o primeiro Eu venho E eu me divirto Para caramba É show de bola Muito bom Sou Denis Mark Vim a primeira vez No evento Carro preparado Pelo Nenê Borracheira O carro está vindo bem Carro sem cabeçote Sem nada Carrinho de rua Básico Fez 9 e 1 E vamos esperar Para ver o que vai fazer Agora Muito bom evento Bem organizado Muito bom Boa tarde Meu nome é Gislaine A gente estava conversando Sobre A pista aqui Sempre tive muita vontade De De pilotar Mas nunca tinha tido oportunidade Aí No evento passado Eu Acelerei aqui Gostei muito Sempre tive vontade Aí agora estamos aí de novo Eu e mais umas quatro aí A gente está apavorando aí Gostei muito Aqui a pista é muito legal E é isso Estou realizando um sonho Beleza? Beijo Obrigada Meu nome é Matheus Lincoln Tenho 24 anos Sou deficiente visual E eu brinco aqui Com o meu golzão Aqui na arrancada Aqui E nossa É sensacional Eu Eu me divirto muito Esse carro Para mim é Minha paixão É meu É meu brinquedinho aí De brincar aí Arrancada Então Isso aí Isso aí Esse carro aqui Para mim é É minha paixão Meu brinquedo aí Eu agradeço Todo mundo que me apoia Todo mundo que torce por mim E agradeço Meu preparador Por fazer um trabalho espetacular em cima do carro Por ter paciência também Comigo Com o gol E agradeço E agradeço ele pela Pela dedicação dele aí em cima Em cima do carro aí Que está tendo um resultado Espetacular Um resultado que Pô Não tem nem o que falar É muito bom mesmo Carro sem Sem eletrônica Nenhuma Virando 8.6 Já viramos 8.4 No Race Valley Tenho meu canal no YouTube Garagem 220 Se inscrevam lá galera Dê um like Para fortalecer nós E o meu Facebook Instagram Matheus Lincoln Eu gostaria de falar Para quem Está passando por alguma dificuldade Ou para quem Vê dificuldade Nas coisas Para nunca desistir Seguir meu exemplo Porque eu mesmo Com a deficiência visual Eu não Não deixei Nada me limitar Corri atrás dos meus objetivos E Para quem tem um sonho Sigue ele Sigo Não Não desista dos seus sonhos Corra atrás Que Um dia você chega lá Você consegue Você conquista Um abraço aí para todo mundo E Tamo junto Galera Terceira colocação Meu amigo Luiz Felipe Parra Ó Já virou Cliente assíduo aí Felipe Vem pra cá Ó Você trouxe seu tio Seu tio está ficando na segunda colocação Aí E na primeira colocação Nosso amigo Rafa Peguem o pombo né Rafa Quem será que vai conseguir Andar na frente do Rafael Vamos que vamos Vamos que vamos É isso aí Essa é a categoria light É isso aí gente Vamos de categoria top Terceira colocação Sérgio Roberto Godoy Na segunda colocação Dennis William E na primeira colocação Marcos Vinicius E Deninho 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 Aí ele vai falar Sabelo de rua Sabelo de rua É isso aí Essa é a categoria top Vamos de TTO Anderson Lima na segunda colocação E na primeira colocação O grande Marcelo Marcelo Ramalho Nosso grande amigo É isso aí Marcelo Marcelo é É um cara que acreditou no Moza E está aí até hoje né Marcelo Vamos que vamos Está certo Parabéns Marcelo Cadê o amigo Anderson Para tirar foto Não foi embora Anderson do Fusca Fusca aspirado Foi embora Anderson Lima Ah tá Vem cá mano É seu cliente lá né É isso aí Segundo colocado É isso aí Vamos tirar foto aqui Essa é a TTO Vamos chamar a TTO agora vai Vem Marcelo Na terceira colocação Marcelo Capato Grande amigo E aí embreagem Explodiu Eu não vou mais Não vai dar tempo Tudo eu vou te falar É tudo contra Troia me ajuda Troia vai lá e usina Eu vou te falar Na segunda colocação Nosso amigo Mateuzinho Vem Mateus Esse também é outro Vamos Mateus E aí em Mateus TbDó TbDó Isso Isso Parabéns Grande moleque Na primeira colocação Meu amigo Paulo Merino Grande velho Merino É isso aí Hoje a minha homenagem Vai pra você Meu troféu é seu Caralho Ô louco Ô louco Ô louco Tá louco Pra quem não acredita Que o moço é diferente É isso aí Vai rolar discurso Vai rolar o discurso É graças a Deus O carrinho tá constante Agradecer o meu mecânico Que se dedica Em cima do carro Agradecer o meu copiloto Aux Me ajuda aí na reação É isso aí O carrinho tá Graças a Deus Hoje Hoje tá Tá um reloginho Show de bola Esse é o Patrão É isso aí galera Sem palavras Vamos lá Categoria TTS Segunda colocação Meu amigo Mark Vem aí pra dar um rolezinho Tirou uma onda Curtiu o rolê Não é não E aí gostou Um pouquinho né Um pouquinho né Bom né É isso aí Estilo de vida E na primeira colocação E na primeira colocação Nosso amigo Fernando Vem pra cá Fernando Ariel Vem pra cá Ê Fernando Pra quem não acredita Aí ó Fernando do HG A gente ficava lá em cima Lá em 2002 2004 Não era fácil não né Queimando aqueles pneus Meu amigo Cê é louco Quem que não se arrepiava Quando chamava a TTO Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Vem Luquinha Vem Luquinha Chegou o seu dia Toda a prova Isso aí Vamos rapidinho A Hot Road Hot Road Segunda colocação Nosso amigo Fábio Lopes Cara Bande de rua O comentário foi esse Ele falou pra mim assim Ô Tony Eu tô só com o dinheiro Do troféu Vou fazer o seguinte Me ajuda Eu vou fazer a inscrição Vou andar Será que gosta? A primeira colocação Ó Justamente O quadradão Ficou na sua frente Vai ter que gulir Chupa Vem Vem japonês Vem pra cá Ê Brice No muro Aí ó Ficou o dia inteiro Escondido né Uma hora você tem que acertar É isso aí Hot Road Também tu vai pegar o motor Do Dodge Não tá certo Categoria Me YouTube Vamos lá rapidinho Vem Felipe Vem pegar o troféu O troféu do Robson né No Gerson Gerson Na segunda colocação E na primeira colocação Aí ó Já começou a mandar Na categoria Vem charlão Vem charlão Com 147 Aí ó É Ele tá representando o Gerson Vamos que vamos Venha ao Napas Auto Center Conhecer as soluções de alta performance da Autoplasty Com aplicação do LL50 ao óleo do motor Cria-se um revestimento com PTFE Na zona de atrito Que atua como protetivo contra desgastes Melhorando a potência do motor Com um rodar macio e silencioso Na linha de limpeza química O Redvedut e AutoClean Spray Dessolvem gomas, vernizes e carbonizados Reduzindo falhas no motor E melhorando a performance Autoplasty motores A certeza de ir mais longe E melhorando a performance da Autoplasty E melhorando a performance da Autoplasty